Bom, agora já formamos ela, ó, tá? Vocês lembram também que era pedra? Olha o tamanho que fica, como gasta a pedra, ó. Já tá um cabochão pra anel, tá vendo? Só que feito ao olho, tá? Foi um desafio pra mim também, porque eu nunca tinha feito com uma mini retífica formar uma pedra, tá? Normalmente a gente faz um rebolo, é bem mais rápido e bem mais prático, tá? Olha, vai ficar secando, tá vendo? Dá pra ver, ó. E o detalhe, esse rebolo aqui, eles são muito fracos, tá? Então, isso aqui é uma pedra de dureza média, praticamente vai um rebolo quase. Então, vocês tem que ter noção pra fazer isso daí, ou comprar um rebolo pra mini retífica mais, como que eu posso dizer pra vocês? Uma gramatura mais grossa, tá? Porque essa de cá já tá devendo dar quase, já começar a dar polimento, tá? Lembrando dessa outra aqui, que eu já tinha feito, ó. Gente, isso aqui no meu dedo aqui, ó, foi uma martelada, não. Minha escada de dobrar, ela caiu em cima do meu dedo, tá? Logo lá, vocês não vão mais ver isso daí no dedo. Então, ficou duas, ó. Ó. E agora a gente vai finalizar com, na realidade, o rebolo de gramatura 50 e 100, ele ainda dá pra gente tá dando uma melhorada no formato da pedra, tá? E é o que a gente vai tá fazendo agora. Só que agora a gente não vai usar mais a mini retífica. Tá? A gente vai utilizar uma... Uma lixadeira politriz. Por que que eu utilizo tudo isso daí? Porque todas essas ferramentas, tanto a mini retífica como a politriz, ela tem controle de velocidade. Pra gente que vocês que estão começando, o melhor é começar com uma velocidade mais baixa, né? Pra conhecer a pedra. Quando vocês fazerem várias vezes a mesma qualidade de pedra, tipo quartos ou mesmo... Sempre trabalhar com quartos, vocês vão saber a velocidade que dá pra vocês trabalharem sem ter perigo de estourar. E por que que ela estoura? Porque ela aquece demais a pedra e a pedra trinca, daí ela estoura. Então, eu mantenho a pedra fria quando eu tô trabalhando o máximo que eu posso, tá ok? Então, é isso daí. Espero que tenham gostado até aqui. Vamos partir pro próximo vídeo, tá ok? E...